E olha lá, jogo de ruim galera Fala galerinha do youtube, sou eu Tommy, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou jogar Horror Tale Vamos lá ver, qual que é dessa carninha isso aqui, simbora Hum, agosto de 1999 E olha lá Começou? Ih, olha lá galera Já começou ruim Bora ver Olá, onde você está? Encontramos a... Sim, minha mãe pediu Não dá pra ler Vocês lê aí, que é um pouquinho O que é que tem uma galinha? Olha a boca Acabou Ih, alguém fez velho Ah, fã, muito buca Ih, vai dar uma, agora tem que levar os ovos para o Harry O que é que está aqui? O carro está sendo tratado de termite, você não vai entrar lá Ô vaca, se você sair daí? Vai dar ruim Ai, e agora? Tocas na árvore, né pai? Ah, é o moleque O moleque, olha lá Ih, olha lá Ih, olha lá o ruim Moleque fez o L Já era Pô, mas é o moleque de Hot Mania, por que não atropelou o maluco? Tem que fugir Ah, moleque Pelo amor de Deus, né? Ih, o cara está falando lá fora já O que é isso? Ih, ele vai vir Ele ouviu Vem sair Os seus irmãos estão esperando por você Ai, droga A gente está aqui Vou ir Ai, ai, ai Ponto fraco A gente está aqui Taca esse tijão não Isso mesmo Olha que susto Aquela grama ali, olha Cadê ele? Olha onde ele está Olha lá, olha lá, olha lá Olha o homem ali embaixo Olha lá, olha lá, olha lá Ai, mano Ai, ai, meu Deus do céu Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Não Mississippi Vai Vai Pertemper Olha lá Olha lá deslocalizar ele ai que susto mano essa grama mano cagão sem exceção ah mano aqui a gente teve um susto com uma grama mano essa grama é desgramada ele ali ó o melhor 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 oi 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 tommy tu oi oi sai daqui maluco você é doido logo um ilha nefcon ai droga 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 Lascou Eu vou tacar o martelo na manga dele Como é que é? Ai droga Sai Agora eu tô fim de relaxando Ele é cego galera Vai querer uns com ponto cego Você é burro hein moleque Pelo amor de Deus Se você sai correndo Eu não vou andar Pelo amor de Deus Fui embora Fui embora Olha aí Ele é cego Ele não enxerga de longe Ele me viu Meu nome é Barry Allen Eu sou o homem mais rápido do mundo Eu sou o homem mais rápido do mundo Tu tem que ser um homem mais rápido Ai 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 Ah tem que tá uma agachada ali Deixa o homem aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Olha ele lá Aí são de telhado, pra mim ver o que que tem lá em cima Que é aqui Ali é outro Se eu nem ler, se eu entrar aqui eu já era Não sei o jornal, não, não sei se ele está, é pauzinho, pera Mas eu posso sim Essa frente Deve ser um véio, que não é possível, eu não enxergo aqui Lá vem Vai parar Olha lá Ai meu Deus, sai daí Nunca não Valeu Magoar quem, mano? Poxa Tá louco, é Ai que... Ai Ai Tão vindo e bora Tão vindo e bora Eu vou encontrar você Tom, vindo e bora Tom, finalmente... É isso realmente um véio? Harry, não é um véio É um rumo estúpido Ah, mano, o cara chegou aqui de novo, mano Não é possível Sam Sam, o cara tem que ir para você, Harry Poxa, 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 o que nós fizemos? Harry, faça isso Nosso pai vai voltar, então Não tem que esperar Nossa, se fosse eu já dava aquela vassourada na cabeça dele Tem tanta coisa aí para tacar nele e desnudo Tá, ele vai pensar em alguma coisa, eu acho Arranje esses artigos Vou Utilizar a casa da árvore Para podermos passar a noite segura Aí, simplesmente Não, engraçado Tá, um português de Portugal Beleza E, olha lá Binóculos Bateria E o homem está aí? Ah, referência a outro jogo Estou ligado Galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá like, compartilha para poder continuar E se vocês quiserem, galera A parte 2 dessa bagunça toda Cala a boca Se vocês quiserem a parte 2 disso aqui, galera É, esse jogo aqui, mal da hora Passei a primeira parte Se vocês quiserem a parte 2, vocês me falem aí, beleza galera? É isso, tamo junto Obrigado por assistir aí Valô E aí Tchau, tchau.